Seis anos depois do fim do casamento, essa mulher ainda vive escondida. Enquanto namoravam, ele já tentou matá-la. Ela não deu importância e o ciclo de violência continuou. Tem mulher que sofre violência doméstica até hoje e não tem coragem de denunciar como eu denunciei. E assim, a denúncia é um passo muito grande. E pra gente denunciar é muito difícil. É muito difícil, muito doloroso. É muito difícil. A lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado vai incluir em uma lista o nome de condenados pela justiça por crimes sexuais e de violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Mais uma arma contra a violência doméstica. A criação desse banco é extremamente vantajosa, na medida em que ela vai propiciar que nós tenhamos dados reais da violência contra a mulher aqui no estado de Goiás. Apenas polícia civil, militar, ministério público e poder judiciário. A delegada acredita que tornar o banco público seria interessante para a mulher, mas nem tanto para o agressor. Para conseguir emprego, por exemplo, a solução seria estabelecer uma motivação para poder ter acesso às informações. Eu imagino que tivesse alguma forma que desse uma justa causa para que as pessoas pudessem ter acesso a esse banco, porque a previsão é de que o acesso é restrito. Mas em algumas situações para que a polícia pudesse repassar essas informações como uma forma de proteger essa mulher de uma futura, de um novo relacionamento abusivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.